Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é este bolo de amora, esse bolo significa uma maravilha eu vou mostrar para vocês então agora como que se faz este bolo olhem que coisa mais linda que fica este bolo então agora vamos ver como que faz para fazer este meu bolo eu tenho um ingrediente aqui que é o leite coalhado eu preciso de meia xícara de leite só que é o leite coalhado esse ingrediente a gente não encontra para comprar pronto que é o tal de buttermilk eu não tenho se a gente não acha pronto então a gente faz em casa eu coloco o leite para esquentar quando ele está bem quentinho eu coloco uma colher de vinagre dentro do leite para uma xícara dessa aqui eu coloco uma colher de vinagre como é meia xícara coloquei assim não coloquei a colher bem cheia então o leite está bem coalhado ó gente bem coalhado ele está então é este ingrediente eu vou deixar por último então eu vou aqui na na vasilha dos ingredientes secos eu tenho aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal uma colher de bicarbonato uma colher de chá assim não muito cheia e uma colher de sopa de fermento de bolo esses meus ingredientes secos eu vou deixar aqui paradinho enquanto eu vou bater na na batedeira 5 colheres de margarina uma xícara e meia de açúcar agora em primeiro lugar eu vou bater isso aqui com a batedeira eu bati a margarina com o açúcar até ficar assim ó branquinha agora eu vou ligar a batedeira e vou colocando os ovos um a um com a batedeira ligada eu tenho para fazer a receita para este bolo são quatro ovos então agora eu vou ligar a batedeira e vou largando os ovos aos poucos aqui dentro agora eu vou colocar aqui uma colher de baunilha vou colocar o leite coalhado e vou bater mais um pouquinho agora com a batedeira desligada agora eu vou colocar aqui a farinha duas xícaras e meia de farinha com os fermentos que eu coloquei o o fermento para bolo e o fermento bicarbonato esta massa ela fica assim ó pesadinha uma massa muito bonita mas ela não é uma massa assim muito mole ela fica assim uma massa pesadinha tá gente é assim mesmo normal dela agora eu tenho aqui uma xícara de amora as amoras frescas e eu vou pegar um pouco de farinha de trigo e vou misturar nessas amoras eu tenho uma forma agora vou fazer o bolo nessa forma com furo no meio eu untei com óleo e polvilhei farinha de trigo agora eu vou pegar essas amoras que eu passei farinha de trigo fui fazendo assim que elas são muito sensíveis não dá para pegar e não dá para pegar e ficar manuseando elas eu vou misturar essas amoras e eu vou misturar essas amoras aqui nesta massa e em seguida eu levo para para a forma o forno já está quente agora a gente mistura de leve e põe o bolo na forma e põe o bolo na forma agora que o bolo está na forma eu vou levar ao forno ele fica mais ou menos uns 45 minutos 50 minutos no forno até ele ficar bem douradinho e ficar sequinho o bolo já saiu do forno assim maravilhoso lindo só que neste bolo depois de pronto a gente põe nele uma calda de laranja eu aqui fiz uma calda com duas laranjas o suco de duas laranjas e duas colheres de açúcar coloquei no fogo e deixei ele reduzir e ficou assim então é essa calda aqui agora que eu vou jogar em cima desse bolo este bolo é a receita de um presidente que é o bolo preferido dele e eu li isto na internet eu fiquei louca por esse bolo eu já fiz já testei a receita esse bolo é magnífico mesmo assim gente uma maravilha então esta foi a minha receita para vocês de hoje se vocês gostar deixe seu like um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus olhem este bolo olhem este bolo gente não parece ser de verdade esse bolo é uma maravilha assim ó é gostoso demais demais com essa geleia aqui também junto nossa muito bom e aí 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 O que é isso?